Voltei meus amores, tudo bom? E hoje o vídeo é pra fazer um top 7 melhores produtos da Bruna Tavares Então gente, quando eu fui selecionar os produtos pra mostrar aqui pra vocês Eu percebi que eu queria colocar absolutamente todos que eu tinha aqui da marca Porque eu comecei a usar a Bruna Tavares ano passado Eu lembro que eu fui, teve um evento da Casa Sephora Então a marca tava lá e foi aí que eu comecei a conhecer os produtos Comecei a usar porque eu ganhei alguns Mas esse vídeo, ele não é uma resenha Então eu vou só mostrar pra vocês, falar uma ou duas coisas sobre ele E passo pro outro porque se eu for falar um pouquinho de cada um Esse vídeo vai ficar enorme, tá? O que tiver resenha, o que já tiver feito resenha, eu vou deixar links aqui no box de informações E o que não tiver, vocês me avisem, tá? Fala, Luana, quero resenha desse produto Vocês me falem o que eu vou fazer, tá bom? E antes também, me acompanhem lá no Instagram Que é Luana Seu Oficial Tudo eu mostro primeiro no Instagram Faço stories, posto foto E se você é novo aqui no canal, já se inscreve E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? E claro, clica no gostei e compartilha esse vídeo Então vamos para o primeiro item Que na verdade, os primeiros itens Que são os Elixirs barra hidratantes Da Bruna Tavares, tá? Eu tenho esses três aqui O primeiro foi esse daqui, o BT Mermaid Tem o BT Detox também Só que eu não tenho esse porque é mais pele oleosa Minha pele, ela é de normal a seca O BT Mermaid, ele é um Elixir, tá? Ele vai hidratar a sua pele E também vai dar uma energizada Né? Podemos dizer assim Também serve como primer Então eu gosto muito de aplicar ele antes da maquiagem E eu também tenho esses novos Elixirs Que é o BT Lavender E o BT Aqua Hydra, tá bom? O BT Lavender, ele promete hidratação por 24 horas Uma coisa que eu reparei é que ele deixa a pele muito lisinha Eu gosto de aplicar ele a partir da noite, tá? Antes de dormir Quando acordo de manhã, eu sinto que a pele tá super lisinha E o BT Aqua Hydra, ele já também hidrata Mas também ele promete proteger a sua pele Desses agentes nocivos, do ar Ele é um antipoluição Esse eu gosto de aplicar de dia, tá? Pra ficar durante o dia com ele Outro produto que eu sou apaixonada, gente Eu uso todo no santo dia, várias vezes ao dia Que é o BT Tint Olha, eu acho que se eu não usasse tanto Ele ainda estaria cheinho Porque ele dura muito Gente, eu uso muito mesmo Ele trata aqui, ó Um pouquinho menos da metade, eu acho Esse daqui é a cor Joana Tá? Tem várias cores mais vermelhinhas Mas eu gosto de Lip Tint É... Mais arroxinho mesmo Eu adoro aquele... Eu adoro aquele efeito de... Acabei de tomar açaí É esse efeito que eu gosto da minha boca Eu sinto que o BT Tint, ele hidrata muito a boca Quando eu aplico nos lábios É... Eu sinto meus lábios muito mais... Mais lisinhos Mais hidratados mesmo Com a aparência de mais hidratada Outro produto que eu amo É a paleta de sombras Eu tenho a Sunflower Deixa eu abrir aqui, ó Gente, eu amo essa paletinha Ela é muito linda Tem cores... Incríveis Tem amarelo, marronzinho Tem uns cintilantes também perfeitos As sombras são super macias Olha, eu vou fazer um swatch pra vocês Marronzinho, ó Hum... O... O... Como que fala? Esse laranjinha Eu acho que a luz tá estourando um pouco Hum... O cintilante, ó Tem dois cintilantes Ah, agora eu acho que aqui não vai ver Não sei se dá pra ver direito Por causa da luz Mas assim, são sombras muito macias E muito pigmentadas Eu falei em BT Plump, né E claro que ele também não poderia faltar Eu também tô encantada com esse gloss Ele hidrata demais Os lábios E eu sinto assim Um leve... Um leve plump Né Não é uma coisa nossa Né Como os lábios aumentaram Mas eu sinto um pouquinho Essa parte aqui Um pouquinho mais saltadinha, sabe Mas dá pra notar sim Também o contorno labial Fica um pouquinho mais definido Também percebi isso Eu acho que agora é o quinto item, né Tô até perdida É um produto também que é novo Assim... Assim, novo pra mim Que eu comprei tem pouco tempo É a máscara de cílios Eu tava precisando de uma máscara de cílios boa E essa daqui é maravilhosa Maravilhosa Ela alonga É... Dá volume E... E também deixa bem penteadinho os cílios O aplicador é assim Também, assim, não posso reclamar de nada Perfeita Ah, pra quem quiser saber A máscara se chama A máscara se chama BT Glam Lashes Tá? O sexto item É o BT Glotion Eu tenho na cor... Acho que é na cor... Honey Tá? Ele é um hidratante Tá? Um hidratante corporal e facial Você pode usar Aqui no seu colo Fica lindo Nas pernas Também no rosto Também no rosto, né Como eu falei Ele dá um leve glow na pele Fica uma coisa mais linda, gente Fica muito lindo Ele não é aquele iluminador Que você vai ver partículas de glitter Não Tem também o BT Star Glow Que ele tem... Se você ver umas partículazinhas de glitter, sim Mas esse aqui ele é mais sutil Porém o iluminado fica lindo demais E por último, mas não menos importante Um dos meus produtos favoritos Da Bruna Tavares É o BT Blur Tá? O BT Blur Ele é um primer Que vai dar um blur É... Nos seus poros Vai deixar a sua pele mais lisinha Vai... É... Fixar mais a maquiagem Uma coisa que eu percebi É que tem... Assim, tem primers Que você aplica E você já vê aquele efeito Dos poros minimizados na hora Quando você aplica o BT Blur Você vê que a sua pele fica... É... Bem mais opaca Fica mate Tá? Tira todo aquele brilho Porém Pra mim Eu ainda vejo no espelho Assim que... Não é que... Não dá aquele efeito Tipo tampou os poros Não tô vendo mais nada Somente com ele Eu não sinto que dê esse efeito Mas aí quando aplica a base Aí sim você vê o efeito Fica incrível Fica aquela pele de porcelana mesmo Muito linda Bom gente É isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você também gosta dos produtos da Bruna Tavares Me conta aí Me fala qual o seu produto favorito da marca Se você ainda não clicou no gostei Essa é a hora Tá? Clica no gostei E compartilha esse vídeo Pra suas amigas e seus amigos Tá? Um super beijo Fiquem com Deus E vejo vocês no próximo vídeo Tchau Tchau